Olá, sejam bem-vindos a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET aqui de Americana para uma das regiões mais importantes do estado de São Paulo, uma das mais importantes do Brasil, canal 8 da NET e somente a cidade de Piracicaba, canal 5. Como sempre, a gente faz aí um resumo ou então entrevistas com pessoas aqui da nossa sociedade, no Sociedade Política e Negócios, exatamente sobre isso. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o professor doutor Wagner Aparecido Anbruster, é um nome alemão, a gente vai conversar, contar essa historinha daqui a pouquinho também, ele que já é o novo presidente da Associação Comercial Industrial aqui da cidade americana. Professor doutor Wagner Aparecido Anbruster, seja bem-vindo aqui ao SPN TV News. Uma alegria, fico muito feliz de ter a oportunidade de estar com você, podemos falar com a nossa cidade, com os nossos municípios, com a nossa região. A gente estava conversando aqui antes do programa a respeito de onde vem aí a palavra Anbruster, que é uma palavra, para quem não tem um conhecimento, fica meio difícil de pronunciar, mas até que não foi tão longe aqui a minha pronúncia, né? O senhor tem descendência alemã. Precisamente. E o Anbruster significa o fabricador de bestas, não bestas, dessas bestas que a gente vê por aí, bestas, a gente usa aquela arma, né? Isso, arma medieval. Quarte flecha, mais moderno da época, medieval, né? Precisamente. Como é que foi essa história, doutor? Nós somos uma família, né? Na Alemanha, a história é uma família de armeiros, né? Então, fabricava armas e fabricava arco e flecha, fabricava espada e plantava fumo. Então, inclusive, no escudo da família, no escudo de negócio, nós temos justamente todos esses três elementos presentes, né? A espada, o arco e flecha e o ramo de fumo, porque era justamente a atividade de ocupação da família, né? Isso lá na Alemanha. Tá, e a família do senhor já está no Brasil, obviamente, há muito tempo, né? Ah, sim, há muitos anos, muitos anos. Século retrasado, vamos falar assim, de 1800 e alguma coisa. Isso, muitos anos. Isso, precisamente. Tá certo. Precisamente. Bom, e o senhor tem aqui um extenso, vou fazer aqui um apanhado, tá? Porque é muito longo aqui, o seu currículo é muito extenso. Mas eu vou tentar resumir aqui. 56 anos, sou mais velho que o senhor, portanto, certo? Natural de Limeira, verdade. Casado, dois filhos, residente aqui americana há três décadas, né? É professor universitário, psicanalista, terapeuta familiar, consultor organizacional, educacional, consultor de empresas na área de RH, motivação, planejamento humano, coach em autodesenvolvimento, autoequilíbrio emocional, interativa, sócio-relacional, autodesenvolvimento e empreendimento de metas, empresário na área de educação, treinamentos, consultorias e eventos, psicanalista especializada em conflitos familiares, distúrbios psicoemocionais, enfim, e por aí vai, né? Além de tudo isso, você também é um empresário. Precisamente, nós estamos já estabelecidos há muito tempo aqui na cidade, estamos na Associação Comercial há mais de duas décadas, participando de todos os eventos, de toda a movimentação empresarial da cidade, e a gente tem uma atuação muito grande também dentro das empresas, na área de consultoria, na área de recursos humanos, na área de preparação, e trabalho especificamente muito mais focado em casos de pessoas depressivas, nervosas, estressadas, porque a pressão empresarial, a pressão social que nós temos hoje, leva as pessoas a ficarem doentes, né? E muitas vezes a gente olha para o indivíduo dentro da empresa e diz, olha, esse fulano aqui já não está trabalhando mais como ele trabalhava antes, ele não está produzindo como antes, quer dizer, ele está fazendo o corpo mole, na realidade ele não está fazendo o corpo mole, na realidade ele está com problema, ele está com problema com a esposa em casa, ele está com problema com o filho, às vezes ele está depressivo, às vezes ele está estressado, né? Então hoje não basta só nós treinarmos o funcionário da empresa, o colaborador da empresa, aquele que presta serviço na empresa, nós precisamos também entender o que está acontecendo com ele, qual que é o universo interior dele, quais são as perspectivas que ele tem, o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, e é este o foco de trabalho que a gente atua. Bom, pensando dessa maneira, professor, vou chamar o senhor de professor, vou chamar de Wagner, tá? De Wagner, claro. Estamos aqui íntimos, aqui no assunto. Bom, desde quando eu me conheço por gente, o Brasil está tentando chegar lá, é o futuro que nunca chega, até falo, o Brasil é o país do futuro onde o futuro nunca chega. Sempre do futuro, né? É, o país do futuro, lembra disso aí? Isso, precisamente. O país do futuro que está envelhecendo, né? Então nós vivemos em uma crise mais ou menos institucional, desde os anos que eu me lembro, eu, depois de estudante em 82, 83, Tancredo Neves em 85, foi a primeira eleição indireta após ditadura militar, aquela coisa toda, né? Mas o Brasil sempre esteve em crise financeira depois aí dessa, no finalzinho da época dos militares e na entrada aí da redemocratização do país. O Brasil, então, pode ser considerado um país, não um país doente, mas um país de muitas pessoas doentes psicologicamente, do jeito que o senhor falou aí. Precisamente. É, pela essa pressão financeira, pressão de emprego, pressão social, porque a gente trabalha, 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 e muita gente não sai do lugar, muito pelo contrário, até volta um pouco aí na sua ascensão social. O que a gente pode falar a respeito disso? É, você está falando uma coisa muito importante, né? Veja, a história é dinâmica e a história muda, ela se altera. E no caso da história do Brasil, nós temos aí justamente um país que foi descoberto, que foi aqui habitado por pessoas que vieram de uma circunstância ruim lá em Portugal, né? São pessoas que não estavam bem em Portugal. São pessoas que vieram para cá como exilados. Então, nós temos essa história de problemas que vão se somando. Se nós acompanharmos uma história do Brasil, a gente vai perceber que nós temos muitos casos de desajustes familiares, de infidelidade conjugal, de problemas com álcool, de problemas com bebida, de problemas de agressividade. Então, nós somos o país que, na origem, o nosso colonizador, ele já trouxe um monte de problemas, e esses problemas foram perdurando. O país foi crescendo e os problemas estão aí, eles existem. Grande parte do que nós temos hoje na nossa sociedade brasileira é, de fato, pessoas que melhoraram, mas muitas pessoas ainda que não melhoraram. Veja como é difícil todo o trame de política, todas as mudanças políticas, porque existe, assim, muita contrariedade. Um grupo determinado se acha, assim, aquele iluminado que vai fazer a mudança, assume e não consegue. Vem um outro grupo iluminado, assume e não consegue. Então, nós estamos amargando há muito tempo, muitas experiências. Na realidade, o Brasil é um grande laboratório, onde todos nós somos aí... As cobaias. As cobaias que estão passando por experiência, e, diga-se de passagem, que por cobaias, até que nós estamos muito bem. Porque nós podíamos estar mais vitimados do que nós estamos. Mas existe aí justamente o quê? Essa tentativa de fazer experiências. Não se faz um planejamento muito claro e fica, assim, fazendo teste. Teste com isso, teste com aquilo, teste com o outro. Nós vamos ver, toda a administração pública, ela é uma sucessiva experiência de teste. Se promulga uma lei, se faz um decreto, depois vai se rever, vai se conversar, vai se avaliar. Então, nós temos, assim, dois passos para frente, três passos para trás, quatro passos para frente, dois para trás. E estamos indo, não é? E, nessa situação, a saúde emocional, ela fica em pandarecos. Porque, justamente, o que acontece? Você está sempre se ajustando, sempre olhando e sempre vendo, e dizendo, olha, o ano que vem a gente vai conseguir. O ano que vem a gente vai fazer tudo aqui na empresa. Depois o carnaval, o país, começa a andar. Com certeza, nós vamos conseguir. Olha, fica tranquilo. E chega o ano que vem, e passa o ano que vem, e vem o outro. Aí tem o carnaval, depois no meio tem uma eleição. Precisamente. Aí, depois, quando não tem eleição, tem uma Copa do Mundo. Isso mesmo. Aí, quando não tem a Copa do Mundo, tem uma outra eleição, porque aqui é de dois em dois anos, temos uma eleição. Aí, a gente coloca todas as fichas de um governo que veio para dizer que, de repente, ia mudar toda a sociedade, que iria fazer uma ascensão social aos pobres, e acabar com todos os problemas. Muita gente desacreditou. Muita gente acreditou. Falou, bom, quem sabe a gente está pensando errado, e esse pessoal realmente vai conseguir fazer isso. Isso, precisamente. Aí, esse pessoal fez o que fez. Eu estou fazendo uma crítica aqui, não estou dizendo que é a sua, mas estou dizendo que é a minha, que muita gente colocou uma expectativa enorme em cima do governo que saiu, e a gente viu no que deu. E agora, isso simplesmente foi substituível por uma outra expectativa no governo que entrou. Precisamente. Porque muita gente que, de repente, hoje até... Não digo até que votou no presidente que está aí, o Bolsonaro, mas votou contra aquele que estavam. Tipo assim, vamos tirar esse pessoal e vamos colocar um outro, porque a gente não aguentava mais. E foi mais um teste, como o senhor falou, das cobaias brasileiras. Nós estamos passando por sucessivos testes, onde, na realidade, nós não votamos em pessoas, nós estamos votando em projetos de trabalho. E estamos votando, por exemplo, a última eleição, ela não é questão só política, ela é questão de 16 mil pessoas desempregadas. 16 milhões. 16 milhões, aliás, de pessoas desempregadas. Acredito que seja mais disso. Então, o que nós temos de dados são 16 milhões de pessoas desempregadas. Então, quando nós temos uma mudança de governo, ela não é só por causa da sigla política ou porque esse cara é mais bonito ou menos bonito que o outro, mas são dados, dados que nós temos, a realidade que mostra que precisa fazer mudança. E nós somos, de uma certa forma, vitimados por tudo isso. Nós vamos vivendo, vamos suportando, vamos vivendo. E, no meio de tudo isso, aparece o quê? Depressão, estresse, nervosismo, ansiedade. E quem tem condição de tratar, quem tem esclarecimento de tratar, e as empresas cujos empresários têm clareza e vêem que o problema não é só substituir funcionário, porque aí existe ainda aquela ideia de que, olha, estes funcionários que aqui estão não estão funcionando, não estão dando conta daquilo que nós queremos, que eles precisam fazer. Então, vamos trocar por outro. Então, na realidade, você troca de problema, porque você vai pegar um outro indivíduo que mora no Brasil, que está também desempregado, que está com a vida toda desestruturada, que está vivendo uma série de problemas emocionais, e que ele entra na empresa com uma carga de padrão de qualidade total, de exigência de serviço, de assertividade. E, quando nós tratamos o emocional, às vezes, do próprio funcionário que está lá, nós conseguimos um trabalho melhor, nós conseguimos uma sobrevida, nós conseguimos uma qualificação melhor. E um comprometimento, uma cumplicidade. Isso, precisamente. É colaborador. Precisamente. Então, na realidade, nós somos uma sociedade que precisaria dar um olhar, dedicar um tempo maior, se envolver mais com a emocionalidade, entender as emoções das pessoas que estão aí. As expectativas, né? Porque nós somos um povo que, inúmeras vezes, tivemos decepções com as nossas expectativas. E isso tem consequências, né? Físicas, emocionais. Está aí o alto índice de gastrite, está aí o alto índice de câncer, está aí o alto índice de problemas cardíacos, está aí o alto índice de diabetes, que são todos desequilíbrios. A agregação familiar, né? Precisamente, precisamente. Tem tudo esse tipo de coisa. O senhor viu que eu fiz uma pequena introdução para chegar e fazer a pergunta para o senhor agora. O que leva o senhor, o conhecedor de tudo isso, a querer ser, e já é, presidente da Associação Comercial Industrial e Industrial Americana, onde a gente tem aí vários problemas, muita gente, obviamente, tentando resolver. Na parte comercial, a gente tem uma disputa comercial com países asiáticos, principalmente. A gente está mudando agora a parte do comércio para um comércio mais tecnológico do que presencial. Isso, precisamente. Quer dizer, vai ter problema para o senhor que não vai faltar daqui para frente. É, eu vivo, né? Eu vivo cotidianamente o problema, né? Resolvendo problemas. Eu vivo. Eu sou um profissional multimídia que trabalha justamente facilitando e resolvendo o problema. Inclusive, a gente brinca sempre lá na empresa e diz assim, olha, você tem problema? Quer resolver? Nos procure que nós resolvemos. Então, o que nós fazemos? Nós sentamos com todas as pessoas, dialogamos, ouvimos, entendemos, porque, às vezes, o que falta ser feito são as perguntas certas na hora certa. Porque a energia que gera problema, quer seja no relacionamento familiar, quer seja no relacionamento da convivência do dia a dia, quer seja no trabalho, o que gera problema é uma energia. Essa energia é uma energia que pode ser positiva ou pode ser negativa. Está gerando problema porque a pessoa está usando essa energia de forma negativa. Se nós potencializarmos essa mesma energia de forma positiva, a pessoa vai conseguir fazer mudanças. Então, nós estamos dentro da associação comercial há mais de 20 anos, acompanhando a evolução das empresas, acompanhando os problemas das empresas e, de fato, buscando resolver. Não podemos esquecer nunca uma coisa muito importante. Tudo o que nós fazemos na nossa vida é para servir os seres humanos. A empresa, o comércio, a confecção, a indústria automobilística, a televisão, as informações, é tudo para servir o ser humano. Quanto mais nós compreendermos melhor o ser humano, melhor nós podemos servir. Mais questões nós podemos resolver na vida das pessoas. Agora, deixa eu complementar a pergunta. A gente sabe que, especificamente, viu, gente, aqui na cidade americana, mas também é um reflexo das outras associações comerciais, acredito que aqui no estado de São Paulo os problemas devem ser praticamente os mesmos. A gente tem aqui, por exemplo, aqui na cidade, pessoas tradicionais, famílias tradicionais que detêm aí parte do comércio, muita gente vem de fora, temos aí a disputa agora pela parte tecnológica, você fazendo compras via internet, a própria colocação dos shoppings que, de repente, concentram pessoas para fazer compras em um determinado ponto e ali colocam lazer, atrações, para que, de repente, você consiga deslocar as pessoas de um ponto até o outro. E hoje em dia mesmo, aqui especificamente, a gente sabe que a cidade tem vários pontos de comércio, não é mais como antigamente. Vamos ao centro da cidade fazer compras. Isso, precisamente. Vamos pegar aí o ônibus ou o carro, parar e tal, vamos fazer compras. Não preciso ir até lá, porque do lado de casa eu tenho tudo. eu tenho um supermercado, eu tenho um magazine, eu tenho uma loja de calçado, eu tenho lá o sapateiro, eu tenho um poço de gasolina, eu tenho um banco, enfim. O que o senhor pretende fazer, além de toda essa sua nova filosofia, que eu já vi que é bem diferente, aliás, o senhor não caiu de paraquedas na sua associação comercial. O senhor já está lá há muito tempo, há mais de 20 anos. Isso, precisamente. Já vem aí trabalhando e vendo o que acontece aqui na sociedade da cidade americana, com os antigos presidentes, no caso aí do Dimas e também do Germano Pavante, que esteve anteriormente. E mais atrás ainda com o Camacho. Camacho, precisamente. Mas eu lembrei de todos. Então, agora está boa, está boa. O que o senhor vai fazer de diferente para que, de repente, alguma coisa aconteça, que o senhor consiga, de repente, trazer aí um movimento a mais, um comércio mais ativo, mais dinâmico, aqui no centro da cidade, que não é culpa do comerciante, é a situação que vem mudando, não é? Sim, sim. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que a sociedade como um todo, não só americana, mas em todo o município, e no Brasil todo, e no mundo, a sociedade está mudando. Então, nós estamos tendo uma mudança de comportamentos e de convivência. Antes, nós tínhamos casamentos que duravam muito tempo. Hoje, nós temos casamentos, e duravam uma vida. Hoje, nós temos casamentos muito rápidos. Então, a gente conversa, eu que trabalho muito com a questão de terapia familiar, conflito conjugal, nós temos os estudos que mostram que o indivíduo, hoje, ele vai se casar em média 10 a 12 vezes. Então, 10 a 12 vezes. Então, não é um casamento. É 10 a 12 vezes. 10 a 12 casamentos? 10 a 12 casamentos. Isso já é uma coisa, assim, estudada, vista e prevista. Então, a média de vida, hoje, vai chegar daqui a pouco, para 90 anos. Então, seriam relacionamentos ou casamentos mesmo? Casamentos, né? Porque, na realidade, quando a gente fala casamento, a gente sempre imagina aquela cerimônia na igreja, casando com o padre, com o pastor, né? E do cartório. Mas, na realidade, a união, ela precisa de duas pessoas. Quem faz o casamento, juridicamente, é o noivo e a noiva. O padre, o pastor e o cartório são testemunhas qualificadas, eleita pelos dois. Quem faz o casamento acontecer são duas pessoas. Então, se duas pessoas ficarem no meio do mato, lá junto, e falar, vamos ficar junto e vamos casar junto, o casamento está casado, está feito. A cerimônia social é justamente a cerimônia social, quer seja de vínculo religioso dentro daquela igreja, quer seja juridicamente feita no cartório. Então, é o casal que elege as testemunhas qualificadas para dizerem que, olha, você, testemunha que nós estamos juntos. Você está vendo? Isso aí que ele está explicando agora significa um casamento. Isso, isso é um casamento. Quando duas pessoas ficam juntas, e nós temos tudo isso de problemática, a gente encontra, às vezes, o funcionário da empresa chateado e vai conversar com ele e fala, você não está produzindo, você não está feliz e tal. Ele diz, então, eu estou morando com uma pessoa, mas não estou casado, e eu estou me sentindo muito mal aqui na empresa, porque eu sou tratado com preconceitos, tratado para diferente, para pior. E eu digo, mas você está com essa pessoa há quanto tempo? Ele diz, estou há cinco anos. Estou há cinco anos, tenho dois filhos e tal. Você está casado. Ele diz, mas eu não fiz papéis. Eu falei, mas você já fez o papel. O papel de ficar com ela é ela de ficar com você. Quer dizer, juridicamente, você não tem um documento. Mas você, o ato do casamento já existe porque houve permissão de um e permissão do outro, porque os dois estão vivendo bem. Às vezes, vivendo muito melhor do outro que tem o papel. Você vai ter um outro casal que tem o papel e que não vive bem. O senhor assustou no número doze, dez, doze casamentos. A gente já imagina um casamento, um casamento com filhos, um casamento com casa, um casamento com leão de bens, uma separação. É quando nós falamos doze, dez, doze... Não que seja um problema. Muitos casamentos, como o senhor disse, são perfeitos. Casamentos de uma vida toda. Mas a gente vê doze casamentos, a gente vê, se chegar no décimo segundo, são doze problemas. Doze famílias. problemas que podem acontecer ou não. É porque, normalmente, um casamento só, a gente imagina que seja um casamento de amor perfeito. Isso. Agora que, de repente, você casou onze vezes e não deu certo, vai se dar bem no último, no décimo segundo, que o senhor disse também. Então, porque às vezes... Então, esse que é o detalhe. Hoje, o que nós estudamos é que a sociedade, ela está deixando acontecer isso, né? Que nós vamos ter dez, doze uniões, que serão casamentos, que serão uniões, mas justamente em busca, quer seja do homem, quer seja da mulher, de satisfazer alguma coisa que às vezes já aconteceu no primeiro, mas ele não se deu conta, ele não percebeu. E às vezes ele está procurando, né? Ele está procurando. Então, nós temos tudo isso na sociedade. Então, quando nós vamos trabalhar na empresa, a gente encontra, às vezes, esse ambiente, esse contexto. Isso dentro de um país chamado Brasil, onde se sucedem planos, perspectivas e mudanças. Então, de fato, o que nós temos que fazer enquanto associação comercial? Qual que é o diferencial do meu trabalho em relação ao que já foi? Primeira coisa que precisa ser dita é o seguinte, todos os nossos presidentes de associação comercial foram maravilhosos, maravilhosos. Tanto o Dimas, quanto o Germano, quanto o Camacho, quanto os outros que vieram. Porque nós somos uma instituição que existe há mais de 50 anos, e se ela existe, é porque cada presidente, no seu devido momento, na sua condição, junto com uma diretoria, porque nós não somos só o presidente, nós temos uma diretoria, fez aquilo que era de melhor para aquele momento. Então, eu também pretendo, na minha gestão, que é durante três anos, fazer o melhor que eu posso neste momento. E, neste momento, o melhor que eu posso, dentro de tudo aquilo que nós já estudamos e averiguamos, não é implantar treinamentos na empresa só para fazer o indivíduo tirar um produto do ponto A e colocar no ponto B. Mas é fazer um treinamento para que o indivíduo tire o produto do ponto A, coloque no ponto B, satisfeito, feliz, alegre, pleno. E quem fala, puxa, isso é um prazer muito grande. Eu estou trabalhando aqui, isso é muito bom. Então, qual é o grande projeto meu dentro da Associação Comercial com a minha editoria? Promover pessoas. Promover pessoas. Valorizar pessoas. inovar pessoas através do diálogo, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, desenvolver essas pessoas. Tudo isso regido por um olhar de fé, de religião, de amor, de carinho, de sobrevivência. Então, na realidade, nós queremos o quê? Promover pessoas e dissimular a ideia, dissimilar entre as pessoas, colocar entre as pessoas, divulgar entre as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que precisamos ser otimistas, esperançosos, positivos, e buscarmos, primeiro, estarmos numa reta conduta conosco. Quando eu estou bem comigo, no meu trabalho, eu estou bem com a minha família. Quando eu estou bem comigo, no meu trabalho, com a minha família, eu sou uma pessoa produtiva. E quando eu estou bem comigo, no meu trabalho, com uma família e produtivo, eu faço bem para a sociedade. A sociedade é o coletivo de pessoas que estão bem. A sociedade é o coletivo de pessoas que foram acolhidas, que foram valorizadas nela a promoção humana. Então, o trabalho que nós vamos desenvolver está focado no ser humano. Está focado em valorizar o ser humano, em tornar o ser humano mais consciente das suas reais potencialidades e adequá-lo emocionalmente dentro deste país e deste mundo está mudando rapidamente. Agora, só para a gente encerrar esse primeiro bloco nosso, o pessoal, os comerciantes, reclamam exatamente dessa pergunta que eu fiz ao senhor aí, da falta de consumidores. A gente sabe que o Brasil está com problemas, obviamente, de economia que estava prevista para um PIB de 2 já veio para 0,8. A reforma da Previdência aqui não é aprovada. Muitos são a favor, outros contam, muito pelo contrário. Mas algumas reformas vão ter que acontecer para que, de repente, a própria sociedade, a indústria, o comércio sintam-se com a palavra mágica que eu digo que é esperança, credibilidade nas coisas que vão por aí para que se comece a colocar dinheiro na indústria, para que se comece a contratar o funcionário, para que o funcionário comece a produzir, para que a indústria comece a vender para o comércio, que o comércio continue e venda mais para os consumidores normais, enfim, para que a roda gire. O que isso pode acontecer? Vai ficar na expectativa também, como todo brasileiro, que alguma coisa aconteça no governo federal ou para alguma coisa ser feita aqui em âmbito municipal, no caso da associação? Olha, a gente está lá na associação comercial há mais de 20 anos e independente desse país ser um país bastante tumultuado e da economia ser uma economia que causa surpresas a cada instante e de uma política às vezes muito morosa, uma política muito voltada só para o ponto de vista pessoal, em particular daquele grupo ou daquele partido, nós vivemos isso, precisamos de uma política que promova todas as pessoas, independente de ele ser liado do partido A, B ou C. e isso nós não temos ainda, nós estamos caminhando para isso, para ter de fato uma política que promova o ser humano como um todo, eu sou político, eu sou representante do povo brasileiro, não deste partido, daquele partido, não desse interesse, daquele interesse, eu represento o interesse da nação, se a nação se tornar uma nação melhor, eu vivo aqui, minha família vive aqui, todo mundo sai lucrativamente ganhando com isso. Como nós estamos há muitos anos na associação comercial, nós não deixamos de crescer, a associação comercial nesses últimos anos ela cresceu muito, nós inovamos muito, nós somos uma associação muito moderna, quem tiver a oportunidade de visitar o nosso espaço físico, nosso ambiente de trabalho, nosso prédio, nós temos muitas coisas novas, nós temos assim uma série de produtos novos que nós criamos na associação comercial, colocamos em prol do comércio, nós temos um problema sério que é justamente o problema brasileiro, nós temos muita gente que nos criticam sem conhecer o trabalho que nós fazemos, nós temos muita gente que nos criticam por confundir que nós, enquanto associação, somos entidade do Estado e que temos poder de mando e de mudança da política do Estado, e não é o caso, nós somos uma associação, uma associação que tem um estatuto, e esse estatuto é um estatuto de uma associação sem fins lucrativos, que serve para atender, orientar, ajudar e colaborar todos os nossos associados e qualquer pessoa que tenha um comércio ou que queira ter um comércio e queira ser o nosso sócio. Quantas vezes a gente ouve na sociedade aqui, não só no caso de americana, mas do Brasil inteiro, a gente vai ouvir, mas a associação comercial desta cidade ou daquela não faz. Não, a associação faz para o seu cliente, que é o seu associado. Ela trabalha promovendo, educando, esclarecendo, orientando, porque nós temos um problema muito sério dentro de qualquer realidade, quer seja comercial, quer seja industrial, quer seja institucional. As pessoas acomodam, as pessoas criam um produto, criam uma situação e falam, agora, com esse produto e com esse negocinho que eu fiz... Estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Já vou comprar uma casa na praia, já vou comprar uma chacrinha, e sossegado. E ele esquece que não é assim, é dinâmico. Então, nós estamos... Quem tem um comércio, quem tem uma indústria, quem presta serviço, tem que ser uma pessoa 24 horas atinada com a inovação, com o novo, com a descoberta. Há muito tempo atrás, nós tínhamos máquina fotográfica com filme. Você tirava a foto e você tinha que ir lá, na loja, levar o filme, esperar uma semana, para depois você ver se a foto ficou boa, ficou ruim. Hoje nós temos a inovação tecnológica de você tirar a foto e vê no estante. Acabou de ver nesse estante, você manda a sua foto, quantas você quiser. E você acabou de tirar a foto, você manda para o Japão. Você manda para o Japão, muito rápido. E o outro do lado recebe. Então, na realidade, esse tipo de tecnologia que nós temos acesso hoje, eu vi essa semana aí que dizia um experto no assunto, ele falou, olha, hoje a tecnologia que tem no celular, ela é maior do que a tecnologia que teve na nave espacial que levou homem à Lua. Então, quer dizer, nós andamos com uma nave espacial no bolso. Então, mediante essa situação, nós temos que ter o quê? Todo um padrão de comportamento diferente. Então, muitas vezes, as crises que nós temos dentro do comércio, dentro da indústria, dentro do trabalho, é uma inadequação em ouvir o cliente. E eu digo para você, cliente, quem é o cliente? Cliente somos todos nós. cliente sou eu, cliente é você, cliente é quem está nos ouvindo aí. E nós, como clientes, nós somos muito exigentes. Nós não queremos comprar um produto ultrapassado. Falar, olha, compra isso aqui porque é mais barato, já está superado. Eu não quero, eu quero um novo. Nós queremos um novo. Se nós queremos um novo do comércio, nós queremos um novo no atendimento. Nós queremos um novo na proximidade. Nós queremos um novo no esclarecimento. Então, hoje, nós estamos numa sociedade que é muito informada. Todo mundo tem acesso a informação. E o problema maior é falta de informação. Tem muita informação, mas falta de informação. Formação é quando a gente tem uma linha de conduta ética, justa e transparente. Então, o trabalho que precisa ser feito para o futuro é nós termos uma sociedade transparente. Tudo isso que está acontecendo no Brasil, tudo isso que nós estamos assistindo na televisão, nas redes sociais, nós estamos passando do país a limpo. Nós estamos fazendo o quê? Mostrando o que de fato é. Nós estamos tendo justamente uma crise muito grande, que não é ruim, é benéfica, porque é uma crise de transparência. Então, já não tem mais aquele negócio de ficar oculto. Qualquer lugar, em qualquer ponto do mundo, qualquer pessoa, com um celularzinho aí de terceira linha, ele faz um filminho, ele joga na rede e pronto, todo mundo fica sabendo. Então, não existe mais aquela coisa de manipulação como existia lá. E isto é um comportamento novo que está chegando a nós e que causa medo, estranheza e desestabiliza todo mundo. Nós estamos ainda acostumados a coisas mais tradicionais, a ficar assim, naquele modelo, monta o negocinho, monta o... Na zona de conforto. Sim, sim, zona de conforto. Doutor, vou para o rápido intervalo comercial. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto com algumas fotos, inclusive, aí da reforma que aconteceu aí na Associação Comercial e também de uma palestra que aconteceu aqui no Teatro Municipal. O senhor vai contar para o pessoal de casa daqui a pouco o que aconteceu nessa palestra aqui que eu achei foi muito legal também e aí que vai ajudar muita gente, não é isso? Precisamente. Daqui a pouquinho depois do intervalo comercial estamos de volta aqui no SPN TV News. Estou falando com o professor doutor Wagner Aparecido Arnbruster, que é o novo presidente da Associação Comercial Industrial aqui de americano. Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19-3408-6464 ou 9-8317-6642. Não perca esta oportunidade. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude no coração das montanhas de Minas. Um café especial colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o Café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade Política e Negócios. Estou tendo o prazer de conversar aqui com o professor doutor Wagner Aparecido Arambruster. É isso aí, descendência alemã, que é o novo presidente da Associação Industrial e Comercial aqui da cidade americana. Bom, temos aí algumas fotos que eu gostaria que o senhor comentasse a respeito de uma reforma que foi feita. O senhor disse que a associação está dinâmica, que não está parada, que é uma lua, obviamente, senão não estaria são mais de 50 anos. Você pode colocar as fotos para a gente aí, Arthur? É isso aí, onde são os colaboradores que trabalham e as pessoas que vão lá também atrás aí das orientações e também das facilitações, a gente pode falar dessa maneira, que a Associação Comercial e Industrial promove para as pessoas que fazem parte da associação, obviamente. Então, nós precisamos agradecer muito a atual gestão que está afindando, que está sendo presidida pelo meu grande amigo Dimas Julián e pelo trabalho maravilhoso que foi feito de arrojo, um trabalho arrojado de inovação e de adequação de um espaço e de um ambiente mais acolhedor para nós atendermos do nosso público. Então, foi feita uma série de mudanças lá na Associação Comercial no espaço físico. Tem muitas mudanças que nós fizemos e estamos fazendo a nível de formação, a nível de comportamento, a nível de cursos, a nível de orientação, a nível de atendimento. Mas isso é só... As pessoas só vão conseguir conhecer isso se forem lá. As fotos mostram o espaço físico que nós temos. E o nosso espaço físico é moderno, ele é dinâmico, ele é arrojado e nós estamos preparando a Associação Comercial não para a gestão do Wagner no momento. Nós estamos preparando a Associação Comercial para 2050. Nós estamos preocupados com 2050, nós não estamos preocupados com o ano que vem só. Então, o nosso projeto é um pouco mais ousado. Se a Associação existe há mais de 50 anos e nós estamos aí até hoje, é porque os presidentes que passaram por lá, e devo dizer muito claramente, todos nós que somos presidentes somos todos voluntários. Nós não temos salário, nós trabalhamos na Associação Comercial é um trabalho voluntário. Parabéns a todos os presidentes que me antecederam e orações e força e espírito de colaboração que a gente pede de todos, porque nós trabalhamos voluntariamente na Associação Comercial para promover, para promover o quê? Promover a base de sustentáculo da sociedade. Quando nós falamos de Associação Comercial Industrial de Americana, nós estamos falando de uma associação forte que cuida de tudo aquilo que faz a cidade ser e existir. Uma cidade sem indústria, uma cidade sem comércio, uma cidade sem prestação de serviço não existe. Então, o nosso trabalho é muito importante, porque nós somos a associação que congrega todas essas pessoas que estão nessas três áreas de trabalho, quer seja no comércio, quer seja na indústria, quer seja na prestação de serviço. Então, de fato, a presença da Associação Comercial na história do Brasil é muito determinante. Se nós entrarmos na internet e fizermos uma pesquisa, nós vamos ver o quanto foi, o quanto é importante em qualquer cidade do país a presença das associações comerciais. Porque as associações comerciais, elas vislumbram o futuro. Nós trabalhamos com o futuro, nós estamos preocupados como vai ser o comércio daqui cinco anos, seis anos, daqui dez anos. Como que serão as indústrias daqui cinco, dez anos? Como que serão as prestações de serviços e os prestadores de serviço daqui uma década? Então, nós não podemos ficar assim simplesmente apagando incêndio de problema emergencial que aconteceu aqui e ali. Fazemos isso também? Fazemos, mas não é a tarefa primordial, não é o objetivo primordial da associação comercial. A associação comercial em toda a cidade, em toda a região, ela representa o consenso do coletivo, da progressividade da população inserida nas áreas da indústria, do comércio e do serviço. Então, nós somos, de fato, e aí vem a paixão pela associação comercial. Você vai dizer, por que o senhor está empolgado com a associação comercial? Eu sou um pesquisador, você viu meu currículo, aí eu tenho um histórico de vida universitária, eu sou um pesquisador, e a grande magia, o grande perfume, o apego maior que nós temos na associação comercial chama-se conhecimento. Qualquer pessoa que é apaixonada, que tem uma paixão, que tem um apego ao conhecimento, à novidade, à futurologia, ele vai participar da associação comercial. Você quer saber o que vai acontecer na região daqui a um ano? daqui a dois anos? E você se postar no seu negócio, no seu comércio, no seu trabalho, na sua vida profissional? Participe da associação comercial. Lá nós temos justamente, o que é uma bola de cristal? Não, mas nós temos estudos, nós temos planejamento, nós temos perspectivas, nós temos trabalho, nós temos projetos que mostram como vai ser a realidade na nossa região daqui a alguns anos. Então, quando o indivíduo sai da universidade, e na universidade nós temos justamente o quê? o indivíduo que se forma médico, que se forma dentista, que se forma pedagogo, que se forma engenheiro. Nós temos as especificidades das profissões. Lá, estes universitários são formados nas suas áreas, são muito bons no que fazem, mas eles não são preparados para vender, eles não são preparados para comercializar, eles não são preparados para ter uma relação de interação com a sociedade, e com aquilo que a sociedade precisa. Você falou uma coisa agora que é interessante que você falou em vender, comercializar, isso me veio na cabeça, por exemplo, no começo do século passado, que a gente tinha, por exemplo, sírios árabes que chegavam ao Brasil, lá em São Paulo, principalmente, em 25 de março, tinham o dom do comércio, o dom da venda, da negociação, enfim, todo mundo sabe de que isso aconteceu. Isso foi mudando, foi trazendo, outras pessoas foram aparecendo, os coreanos, certa época, agora os chineses, em certa parte também, pessoas de outra parte do mundo. E hoje, você que está em casa, com certeza, você já deve ter comprado alguma coisa pela internet. Sim. Você sentado, que nem você falou outro dia para mim, você está sentado, em casa, na frente da televisão, vendo alguma coisa, aí você pega o seu smartphone, modelo tal, não sei o que, tratar, que tem tudo, que é mais uma tecnologia do que o homem foi para a lua em 69, e você vê lá, bom, aqui tem um tênis para essa loja tal, custa tanto pela internet, isso aí é uma compra virtual. Isso, precisamente. Aí você pode comprar uma calça, uma camisa, um blazer, enfim, você pode comprar qualquer coisa pelo celular hoje e você recebe na sua casa, às vezes, muitas vezes, mais barato do que uma loja presencial. Esse é o grande desafio, agora acredito, do comércio tradicional. como é que você vai tirar essa pessoa de casa que está no seu conforto fazendo as suas compras pelo smartphone, pelo teclado, enfim, esse tipo de coisa, totalmente diferente do que o início do século, no exemplo que eu dei aqui, das pessoas que vieram para cá no Brasil e outras partes do mundo também, que tinham o dom do negócio, de negociar, vender e tal. Como é que vai ser hoje? Como é que o senhor imagina que será tirar essa pessoa de casa para fazer que ela venha até a sua loja presencial comprar aquilo que você está vendendo? Então, o grande pulo do gato, a mágica que nós temos aqui é justamente o ser humano. Porque, se nós olharmos historicamente, nós vamos ver que o comércio surgiu das feiras, as feiras que eram feitas justamente no burgo, daí o termo burguesia, lá atrás na história. Então, as feiras continuam existindo. Nós temos feiras, feiras de hortifruti toda semana em vários locais da cidade, toda cidade tem, e nós temos um público que vai a essas feiras. Por quê? Porque o ser humano gosta muito da experiência tátil. O indivíduo gosta de ver, pôr a mão, cheirar, olhar, virar do lado, fazer experiência. E essa experiência tátil ainda a internet não conseguiu nos dar. Por mais que a gente tenha condições de ver três, quatro, cinco, seis, dez fotos do produto ou um filme do produto, você não pegou no produto. Eu senti o cheiro. Não senti o cheiro do produto. Então, sentir o cheiro do produto e pegar no produto é o determinante. Só que você precisa ter um comércio adequado a isso e um serviçal, um colaborador, alguém emprestando serviço lá, um vendedor, um atendente, qualificado, qualificado, bem, equilibradamente, tranquilo, calmo, satisfeito, contente com o que ele faz. Não ali dizendo, puxa vida, estou trabalhando aqui, não vejo o ar de acabar o horário, preciso ir embora, ganho muito pouco, aqui é horrível, não gosto disso, estou aqui porque não arrumei outra coisa. Quando você tem esse fulano com essa característica lá no comércio, ele vai atender mal. Ele vai atender mal e ele frustra justamente esse desejo do indivíduo que chega no comércio e quer pegar o produto, e quer sentir o produto, e quer perguntar para que serve o produto. Eu mesmo, como consumidor, você como consumidor, e qualquer um de nós como cliente, já chegamos numa loja, comprar um eletrônico, a gente pergunta para a pessoa que está nos atendendo, e fala, olha, aquela tecla ali, o cara fala, não sei, e aquele opcional, também não sei. E aí você olha e fala, escuta, meu amigo, mas você é novo aqui na loja? Não, faz 20 anos que eu estou aqui. Pô, se faz 20 anos que está aqui e o seu produto é esse, você não sabe vender? Então, nós precisamos justamente trabalhar com esse indivíduo. Então, a mágica da mudança está o quê? No treinamento desse indivíduo, não só sobre saber tudo aquilo que precisa ser dito e falado sobre o produto, mas também ele estar emocionalmente tranquilo, equilibrado, contente, satisfeito naquilo que ele faz. Eu trabalho a semana inteira, eu trabalho a semana inteira há muitos anos atendendo pessoas depressivas, nervosas, estressadas, ansiosas e solucionando conflito de casais. Eu vou para as empresas prestar serviço de consultoria e fico sentado justamente resolvendo conflito de gestores, conflito de sócios, conflito de departamento. E você vai dizer para mim assim, mas o senhor passa a semana inteira resolvendo conflito? Sim, eu passo a semana inteira resolvendo conflito. Só que tem um detalhe, eu adoro o que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu me sinto muito bem com o que eu faço. Por isso, estar na associação comercial e resolver mais um conflito, se tiver, ou se acuparecer, não tem problema, é sentar com pessoas e ouvir pessoas, porque os conflitos, eles são, e eles acontecem em função dos olhares que as pessoas têm, das perspectivas que as pessoas têm. Então, eu preciso entrar dentro da perspectiva do outro para poder ajudar o outro. Como que nós tiramos esse cliente que está sentado confortavelmente na sua poltrona, que está sentado confortavelmente lá na sua sala de espera, como que ele vem até a loja? Ele vem até a loja porque ele necessita, ele carece, enquanto ser humano, de uma experiência prática. eu vou dar um exemplo muito simples, eu convido você para comer uma pizza em uma cantina ou em um restaurante italiano, com decoração italiana, com cheiro italiano, com uma massa italiana, com ambiente italiano, e eu ofereço para você uma pizza com uma fotografia de uma cantina e entrega na porta da sua casa. Qual das duas situações vai te agradar mais? Qual das duas situações vai entrar no seu universo pessoal? Não preciso nem perguntar, você vai dizer para mim, lógico, se eu for na cantina, sentar na cantina, ver aquele ambiente, ouvir a música, sentir o cheiro, ver lá o forno, fazer uma pizza, comer a pizza, essa experiência, ela supera em muito a experiência de eu sentar na minha casa, ver a fotografia de uma cantina no celular e o motoqueiro trazer uma pizza. Com certeza. Então, veja, se eu perguntar para você quantas vezes você chamou uma pizza com o motoqueiro, você vai dizer, se eu perguntar quantas vezes você foi a cantina, o ano passado eu fui em uma cantina lá em São Paulo, eu fui em uma cantina lá em Piracununga, eu fui em uma cantina lá em Campinas, você fez memória. Não esquece. Então, nós precisamos trabalhar com isto que é do indivíduo. Nós precisamos despertar a memória do nosso cliente para que ele venha ao nosso ambiente desse serviço. Está certo. Agora, aconteceu uma outra coisa, vou mudar de assunto, mas vou dar sequência aqui em entrevista, doutor. Vladimir Carvalho já palestrou em eventos da ONU, foi premiado como empreendedor no ano pela Endeavor, revista Você S.A., pela Ernest Young, conversou com o público de mais de 400 pessoas aqui na cidade americana. Eu tenho algumas fotos, gostaria que você colocasse para mim aí, Arthur, por favor, e que o senhor comentasse essa palestra, que depois no final a gente vai chegar aí na relação com o público que teve por lá. Quem é que esteve e ele falou sobre o quê? Então, veja, nós temos vários departamentos dentro da Associação Comercial. Nós temos vários departamentos que são maravilhosos, cada um na sua especificidade, fazendo coisas muito boas para a Associação Comercial. Nós temos um departamento que se chama Departamento de Empresas Prestadoras de Serviço, sendo que quem está à frente desse departamento é um diretor nosso, que agora vai ser o primeiro vice-presidente da nossa nova gestão, que é o Marcelo Fernandes, que é uma pessoa maravilhosa, dinâmica, e esse nosso irmão conseguiu montar uma estrutura de fazer justamente uma coisa muito bonita, muito maravilhosa. Nós conseguimos trazer para a Americana um palestrante de nível internacional com alta qualidade para fazer uma palestra moderníssima, mostrando justamente o dinamismo do empreendedorismo. Empreendedorismo é o movimento do empreender. Então, todo mundo pode ser um empreendedor, desde que ele não fique parado. O cara fala, eu sou um empreendedor. Tá, legal. O que você está fazendo? Eu montei isso aqui o ano passado, o ano retrasado, há 15 anos atrás. Ele não é empreendedor. Ele tem uma coisa fixa. O empreendedor, ele está empreendendo. O empreendedorismo é uma coisa em movimento. Dinâmica. Dinâmica. Sufixo, ismo é empreendedorismo, ismo, movimento. Então, o Vladimir veio falar para nós sobre o movimento necessário que nós temos que fazer. Ele veio dar sugestões sobre movimentos necessários que nós temos que fazer para ser arrojados, para ser inovadores, para ser, de fato, desenvolvimentistas. Não vitimistas e ficar reclamando. Olha, a cidade mudou, a sociedade mudou, está tudo difícil, está tudo complicado. Não. Nós temos o cliente querendo comer pizza, nós temos o cliente querendo chupar sorvete, nós temos o cliente querendo comprar uma roupa nova, nós temos o cliente querendo ter um bom atendimento no dentista, nós temos o cliente querendo ter um carro novo, nós temos o cliente buscando turismo, nós temos o cliente querendo ser atendido e preencher os seus desejos. Será que o meu produto e a minha empresa está chegando até esse cliente? Está preparada para fazer isso? Está preparada para atender esse cliente? Eu tenho que ouvir o cliente. Eu trabalho com pessoas depressivas, nervosas, estressadas e ansiosas e o meu trabalho principal é ouvir o cliente. Eu, às vezes, tenho a cliente que liga para mim e diz assim, escuta, estou com um problema assim, assim, assim. E quantas vezes eu tenho que ir, quanto custa esse tratamento, quantas sessões são para mim resolver o problema? Eu digo, querida, eu preciso que você venha aqui para que a gente possa ter um contato com você para a gente ver o tamanho do teu problema. De repente, é uma conversa. De repente, é duas conversas. É o mesmo que eu bater o meu carro e ligar lá para a funilaria ou para a empresa que vai prestar o serviço e dizer, olha, bati meu carro. E o cara diz, qual o orçamento? Ele diz, preciso ver. Mas é um risquinho. Aí, quando você vai ver o carro, é perda total. Então, quer dizer, o olhar de cada um de nós precisa ser entendido, precisa ser checado, precisa ser compreendido. Então, o que o Vladimir veio falar? Justamente disso. A empresa do futuro é uma empresa empreendedora. Quem esteve presente nessa palestra? Empresários de Americana e pessoas convidadas. E pessoas, nós deixamos aberto, tem muita gente que foi na palestra que já é empresário constituído, muitas empresas. E tem muita gente que foi nessa palestra que não é empresário, mas sonha em ser empresário. Sonha em ter uma empresa, sonha em ter um negócio. E o que foi maravilhoso nessa palestra? Essa palestra foi feita no Teatro Municipal. O ingresso para essa palestra era justamente um produto de limpeza para ser destinado às instituições assistenciais de Americana. E, nesta palestra, nós coletamos das empresas cadeiras de roda para serem oferecidas ao município, ao Fundo Social de Solidariedade do município de Americana. Esteve lá uma ilha de Lajá que coordena... Esteve lá que coordena o Fundo de Solidariedade. E, até o presente momento, nós tínhamos lá, no momento que abriu a palestra, nós tínhamos lá por volta de 32 cadeiras de roda e cadeiras de banho que nós vimos doar. Lá no evento, quando nós convidamos lá... Segura essa imagem, por favor. Quem serão os empresários... Isso, precisamente. Quem serão os empresários que estão aqui ou quem pode doar? Nós chegamos ao total de 51 cadeiras. 51 cadeiras. Todas doação. Então, o evento nosso foi um evento de alta qualidade, de alto nível, padrão internacional, sem custo altíssimo para qualquer uma das pessoas que foi lá. E ainda conseguimos arrecadar uma quantidade muito grande de produto de limpeza que foi destinado para ser distribuído nas entidades assistenciais da Americana e ainda coletamos 51 cadeiras de roda. Isso vai ajudar muita gente. Isso graças ao dinamismo de um diretor que nós temos que é um cara maravilhoso, que é um amigo do peito, um cara muito bacana, que é o Marcelo Fernandes e que fez um trabalho grandiosíssimo junto com o DEPSE, que é o Departamento de Empresas Prestadoras de Serviços, que é um departamento da Associação Comercial. Então, veja, quando as pessoas dizem que não é possível fazer, como não? Fazemos. E nós temos que agradecer a bondade, a generosidade e o carinho também do Vladimir, que veio graciosamente e que disse que vou fazer esse trabalho com vocês, vou fazer outra palestra, não vou cobrar nada. E não é uma coisa normal, porque a gente sabe que é uma pessoa requisitada. Isso, precisamente. E que veio mostrar justamente a importância de nós sermos pessoas inovadoras. Então, isso é muito importante. Está certo. O professor Wagner, eu agradeço imensamente a sua participação. Nosso tempo está no final, já esgotamos, mas a gente tem outros assuntos para falar. E se o senhor puder, uma outra oportunidade, a gente continua, porque como o dinamismo, o senhor disse, da Associação Comercial, continua, algumas coisas vão acontecer aí, com certeza, a partir da próxima segunda-feira, nós estamos hoje gravando para o programa na sexta-feira, tá? É dia 28 de junho. Isso. Na próxima segunda-feira, vai ser impostado oficialmente aqui na CIA. Precisamente. Na segunda-feira, às 19h30, nós temos uma cerimônia, que é uma cerimônia social, que é a cerimônia de posse da nova diretoria para os próximos três anos. E, nesta cerimônia, nós temos a presença de todas as autoridades da cidade e de todas as autoridades das associações comerciais da RA7, que é o regional nosso aqui, que pega Campinas e mais uma série de cidades aqui. Então, nós vamos ter vários diretores, vários presidentes e vice-presidentes de associações comerciais e as autoridades aqui da cidade. A associação comercial é muito dinâmica. Nós já temos uma série de coisas programadas para este segundo semestre e, com certeza, nós vamos ter muita coisa para falar, porque nós temos... O DEPs vai ter justamente a feira, né? Então, nós temos uma feira de negócios que vai acontecer agora, nos próximos meses. Então, a gente vai voltar aqui, com certeza, para falar. E você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você que está participando conosco, se você já é empresário, venha para a associação comercial. Se você não é empresário, mas você quer ser empresário, se você se formou na universidade e você é bom no que você faz, mas não sabe vender o seu produto e não sabe introduzir no mercado, venha para a associação comercial. Se você quer saber o que vai acontecer no futuro, nós sabemos e nós podemos ajudar você. Mas venha participar conosco. Se você não vier, você vai ficar à margem da história reclamando que a vida não deu certo. Um abraço carinhoso a todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Você teve a oportunidade de conhecer o professor doutor Wagner Aparecido Arnbruster, ele que já é o novo presidente da Associação Comercial Industrial aqui da cidade americana, que vai estar com a gente futuramente, obviamente, trazendo aqui as informações, colocar aqui a Zé Adria para trabalhar, trazer uns vídeos, fotos dos próximos eventos para a gente colocar aqui para o pessoal de casa. Obrigado mais uma vez. Sucesso. Eu agradeço. Um abraço carinhoso a você e a todos que estão participando conosco. E, gente, otimismo, positivismo, cabeça erguida, vamos lá. Vamos fazer uma vida melhor. Vamos promover pessoas dialogando, dialogando. Tá certo. Obrigado. Gente, estamos chegando ao final de mais uma edição aqui do SPN TV News. De volta na próxima semana, sempre ou com o resumo da semana ou com um convidado especial. Tchau e até lá. Tchau. Tchau. Amém.